Então atenção, boa noite pra você agora meu caro PH Dragani, você vai me desculpar viu, mas eu vou tocar pra você Rua Ramalhete e Codinome Beija-Flor ou Difícil ou se eu quiser falar com Deus Na voz de Betty Ripley, filha de Romeu Ítalo Ripley Que estamos homenageando porque o 15 subiu da segunda para a primeira divisão Harmonia entre amigos três, vamos ouvir Betty Ripley e a nova Elis Regina da música mundial Desculpa não Milton Rua Ramalhete de Davido, o grande Davido 4 minutos e 25 centavos 20 centavos, agora a música, até no tempo você fez esse dinheiro 4 minutos e 25 centavos Tempo é dinheiro de fato Pera, não empurri foi a filha do tempo Canta Bete, tá demorando demais pra entrar A C, 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 C C, 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 C E só tem o cara do violão? É, uma versão a capela sem voz, inclusive, Milton. E Bela Rancho, bandeirante. Vai, Beti. Escolheu bem a música que ela canta, né? Não tem. Só tem ela no piano. Ela tá no piano. Ela é pianista também, agora que eu tô vendo. É que tá a ver a ficha técnica. Não dá. Já, já. Acho que ela canta, pô. É, amor, Elis... É, Elis Regina Eliana Elia. Tá bom, tá bem, meu. Mas não deixa ela de fundo aí, para... O mais engraçado foi a gente tentando fazer a cabeça de uma música instrumental. Não, e é genial porque a Betty Ripley é uma pianista. Ah, é? Ela não canta? Ô, Mauro, ela não canta? Você me mata de vergonha. Meu Deus. Eu já era cismando aqui, eu tô chegando. Mas não canta? Ela é nova, Elis Regina. Elis Regina que não canta. Ô, Betty Ripley, você me derrubou, pô. Mas, realmente, você é um promotor de eventos espetáculo. Que voz bonita que você tem, meu Deus do céu. Ô, mas... Pô, mas não tem, né? Uma cantada? Ai, meu Deus do céu. Encerrei minha carreira de promotor. Gostou. Gostou. Peraí, essa é qual que é agora que tá tocando aí, ô... Ô, Roberto Dias. Qual é essa que tá tocando aí? Fala o número aí. Número 1 ainda? Rua Ramalete? Ai, meu Deus do céu. Não, põe na 7, Norte de mim. É, pra ver se de repente ela canta. Tem que ter. E a música é dela mesmo. Dois e quarenta... Dois minutos e quarenta e sete centavos. Não, agora ela canta. Não é possível. Pantegantes. Vai, Beth, vem pro canto, pô. Não canta. Não canta. Ela é encantável. Olha, aliás, tô vendo aqui num dos releases de um trabalho aqui da Beth, pianista Beth Ripley, lança a CD, sintonia, em homenagem às mulheres, ela tá dizendo, talvez pra salvar a sua vida. É, ela... Ah, lá, 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 vamos lá, opa. É melhor que ela exigida. Ela errou num dó aí, eu senti num corcete aí, no dó. É, mas ela é o seguinte. É, mas ela é o jurado do ídolo, é. É, mas ela tem uma música que ela fala da mulher calada, de homenagem a você. Eu moro, eu lembro, eu lembro de um jurado do Flávio Cavalcante chamado Mister Eco. Você lembra dele? Mister Eco, não, não é da minha época. É, é, não é da minha época. Tinha também um... Genial, meu, tô só você, meu. Mas ela canta aí inegavelmente bem, a Beth. Fica de fundo aí pra Maurinho analisar. A Beth Ripley de fundo e Maurinho analisa. Isso. Com prova de muito amor.